Salve galera, beleza? Aqui eu falo o Clown E eu tô aqui com o Matheus Pra nós subir um monte de chileagem Ele é o Matheus E aqui ele é o monte de chileagem Nós vamos tentar subir um monte com esses caminhos velho aqui Será que sobe? Não sei, vamos tentar descobrir Em primeira pessoa Ah, é verdade, e aí em primeira pessoa Bora lá Mano, é certeza que vai subir né mano Só que nós vamos testar porque nós somos testador Então vamos lá galera Fiscal de teste Fiscal de caminhão Fiscal de caminhão, pode Marca lá, marca lá A gente tem que seguir a trilha, tá ligado? Não podemos ir fora Que isso, meu caminhão tem uma planilha aqui Que céu O meu também velho Mano, meu caminhão Mano Mano, não quero dizer nada Mas o meu caminhão já não tá andando nem na asfalto Galera, já deixa nos comentários aí antes de assistir o vídeo Se vocês acham que sobe ou não, sobe Bora, bora E deixa também já qual que vai ser o próximo veículo pra gente subir Tem que ser um veículo bom hein Mano, Matheus é muito lento a esse caminho Ops Meu Deus Oh, watch Olha as gatilha Acelera Vai devagar Mano, a primeira pessoa do GTA é muito escroto, mano, olha isso Ô, esse caminhão é bom, velho O seu? O meu é, ó Ó, galera O Matheus tá com vantagem que ele tá com um trucado, velho E o meu é toco, mano Você sabe qual que é a diferença, Matheus? Já, mano O teu tem duas rodas atrás, o meu só tem uma Que isso, de quem que será que é esse carro aqui no meio do morro, velho? Mano, uma carga pensada aqui atrás, velho Acelera Taca ele pau nesse carrinho, Marcos Eu não acho melhor parar aí Um pouquinho Não, você não acha melhor Ele vai parar Eu vou ter que voltar? Não Acelera Nossa Senhora Primeira Acelera Acelera muito Não pode acelerar muito Acelera Acelera muito Devagar Acelera 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 bem Acelera Acelera, Jesus Acelera Acelera Nossa Senhora Acelera Nossa Senhora Aparecida Vai Acelera Nossa Senhora Aparecida Jesus Nazaré Eu deixei o Matheus pegar um pouquinho do imbalo ali O que é isso? O que é isso? Vou podar, podem, podem, podem Cote O que é isso, velho? Né Não conseguiu, hein? Não, eu soube Eu não saí daqui Você derrapa ou você aperta o espaço? Eu tô perdendo o espaço Ele vai um pouquinho mais a volta, velho É que eu tenho a primeira pessoa Eu não consigo ver se ele tá enroscando Mano Vai dar sim Que não vai dar o que, rapá Aqui, ó Foi, 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 foi Que não vai dar o que, rapá Não tem que dar um jeito de desativar essas notificações Vai muito chato Aqui não vai dar o que, ó Não vai dar não Que não vai dar, rapaz Não vai dar essa porra, rapaz Sai de casa comigo pra caralho Vai, caminhãozinho Subi, subi God, God É, porra, caralho Buceta Bora Puta que bloco Subiu, subiu Vamos ver onde tá o Matheus O que tem a árvore bem aqui, velho Quem que foi o ser humano que pontou essa árvore? Meu Deus Calma, carona, hein Quem que foi o ser humano que pontou uma árvore em cima da montanha? Acelera Tô te olhando, hein Pega um carona comigo, hein Aperta S, S, W, S, W E vai fazendo assim que ele vai subindo Puta que bloco Agora vai Deixa a primeira Tô vendo E aí o papai vai, devagarzinho ele vai Mole Vai dar Vai, não vai dar Que jogo lindo, mano Nossa, que lugar bonito Que lugar bonito Que lugar bonito Mano, ele tem a vantagem de ser trucado E eu subi ele não Porque eu sou um humano cristo É isso aí, galera Já vai deixando o like Compartilha o vídeo E não se esquece de deixar Qual que vai ser o próximo carro Que vocês querem aqui, mano Mano, eles vão ter que abandonar esse caminhão Puxei, puxei Eu tô pensando Oh, mano, eu sei que faz engenharia, velho Se tem que pensar em alguma coisa Quase ideia, meu irmão Calma aí Calma Foi Que isso Mano Deixa um like depois dessa mitada, velho Mano, vou até derrepar Pra humilhar muito Vai, caralho GG Diga adeus, meu caminhãozinho Não, 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 não Não, não, não Meu amor Calma, calma Calma Mano, eu tenho que empurrar aqui agora Meu caminhão não quer subir Consegui, consegui Peraí como eu dei um chuchu Mano, eu não quero subir Daquela parte onde eu tô tava Mano Mano, fodeu Que isso Seu cara Barulho Lindo Tá chegando Aqui Relaxa Relaxa Que o pai Não Não Boleia Não Boleia Caminho É Na Mano Caminho Como que o caminhão subiu essa porra Mano É um motorista Ah não, caí de novo Meu caminhão não vai subir não Por quê? Porque ele é muito largo Um pneu do outro Ele fica pegando no chão O entre-eixo dele muito extenso Ai, tô morrendo O que você tá fazendo? Por quê que eu subo por você? Esteve o ar sem To natural Agora não paro mais com a música no YouTube Então a gente tem que cantar Daqui a pouco eu chego Galera, é claro que isso aqui é tudo programado, né? Pra dar mais ênfase ao vídeo Aham Sei Não que o Matheus seja barbeiro, né? Desce aí pra dar macarona Sim, vou descer, ó Tô descer Ai, ai Vai subir na pé Que você vai chegar nisso aqui, velho Eu vou subir All the way Você vai caminhar no chão Não Você é burro, cara Que loucura Como você é burro Meu Deus Esse cabelo é muito ruim, velho Olha o cabelo Pega o meu carro Que me empurra Que me empurra Eu morro assim Calma Sai da estrada aqui agora Mete marcha, motora Mano, meu caminhão morreu, velho Não vai, não vai Meu caminhão sumiu Ah, meu caminhão sumiu Sumiu? É, galera Vocês viram as tentativas E o caminhão não sumiu Mano, é certeza que vai subir, né, mano? Não sobe Ai, ai, Deus Mano, o caminhão morreu Ele não vai pra frente Tem que ir pra trás Ele vai E o caminhão morreu Ele vai E oce E oce 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 e saiu por gente ter feito é a coisa mano é encerramento da porra do vídeo e aí o e aí vai chegar a gente vai colocar a pessoa vai fingir vai pensar em já libera esse carro que o carro eu sei nem tá na mesma sessão que eu mais você caiu não tá então galera isso é vídeo de hoje tentativa de subir a porra do monte de chile que a gente tentou 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 e não foi não foi suficiente nas tentativas deixa o like no vídeo matheus caiu não vai estar aqui mais para finalizar deixa aí qual que vocês querem ver o próximo carro e é isso valeu fala valeu porra valeu